E queremos contar-lhes como aconteceu este encontro com Maria, a Rosa da Paz. Hoje o quadro finalmente vai ser apresentado para vocês. Preparamos também um vídeo especial. Uma síntese que relata ali o que é, em verdade, Maria, a Rosa da Paz. Uma síntese onde se relata ali o que é Maria, a Rosa da Paz. Mas queremos contar-lhes que a face de Maria, a Rosa da Paz, sucediu durante uma peregrinação no Centro Mariano do Menino Rei no ano de 2015. Uma de nossas comunidades luz, que nuclea os filhos e os jovens, que reúne as crianças e os jovens, que trabalham ali de uma forma fiel com os reinos da natureza dia a dia. Nesse momento, no mês de fevereiro de 2015, Maria se apresentou de forma extraordinária, chamando-se como a Rosa da Paz, denominando-se Maria Rosa da Paz. Nesse vídeo que apresentaremos agora para vocês, vão ter mais claro como foi essa experiência. E depois nos prepararemos para o momento de descobrir o quadro, esse momento de celebração tão importante, em que cada um de nós confirmamos nossa filiação com Nossa Senhora, e poderá reconfirmar seus votos ante a hierarquia divina. E também poderá reconfirmar seus votos diante da hierarquia divina. Assim que vamos ao encontro de hoje. Vamos então ao encontro de hoje. E como vamos orar o Rosário por a paz dos filhos na guerra. Depois oraremos o Rosário pela paz das crianças na guerra. E também o Rosário tradicional. E também o Rosário tradicional. Preparando o momento para receber a nossa Mãe aqui, nesta esplendorosa aurora. Preparando o momento para receber nossa Mãe aqui, nesta esplendorosa aurora. Boa trabalho para todos. Boa trabalho para todos. É muito simples. Um faz o que ela nos ensinou, que foi rezar o Rosário. E depois de muitos anos, mais agora até o presente, foi o Rosário pela paz dos filhos na guerra. Que isso é uma oração, é um Rosário muito fundamental para a Mãe divina, que nós recemos diariamente. Se poderíamos dizer que é o que mais se presenta em um momento de aparecer algo mais físico, é o elemento do vento. Se movem muito os elementos quando ela vem. É como se Maria vinha através do movimento do vento, e é o momento que te anuncia muitas vezes que ela vai chegar. Quando se começam a unir os planos, o plano espiritual, mental e material, sobretudo nesse momento, é que começa a acontecer como se fosse uma tormenta de luz. Não como uma tormenta que conhecemos, mas de luz. E se escuta em outros planos como se fossem trunos. Mas esses trunos vão abrindo os espaços e os planos até poder chegar até aqui. Existe uma comunicação entre os planos espirituales, mentais e materiales. Para que Maria chegue aqui, por exemplo, a fazer uma aparição diária, tem que mover muitas coisas no universo. Há uma conjuntura. E quando ela vem, não só vem para você ou vem por você, mas também a Mãe divina, neste caso, vem por o planeta, por a humanidade. E ela começa a falar, começa a mover os labios, move os olhos, faz gestos com as mãos, às vezes está sempre em uma posição de oração, às vezes está com as mãos sobre o coração. Sempre vai mudando dependendo da conjuntura. Quando ela apareceu, a mim me surpreendeu muito, porque nunca havia visto uma face de Maria com um aspecto mais oriental. Porque ela tinha uma túnica blanca, um manto celeste também. E o que me chamou a atenção é que, perto de seu coração, no alto de seu hombro, tinha o que sustentava esse manto, era uma rosa blanca, e também uma rosa blanca em sua mão direita, que estava como ofrecida para nós. E entre seus dedos tinha um rosário, que também me chamou muito a atenção, que era de contas de color sangue, as decenas, e as contas de união eram blancas. E tinha a cruz da nova humanidade. O detalle mais, o mito que apareceu naquela aparição, era que no centro daquela cruz tinha o rosto do seu filho. O outro detalle que ela tinha, era o cinturão, que em vez de ser dorado, como o da divina concepção da Trinidade, que era celeste. Hijo, o mundo está muito difícil. Por esta razão, eu novamente lhes entregaré o último que poderá ajudá-los. Minha rosa de paz, que é o meu inmaculado coração. Sou aquela rosa de luz que trajo ao mundo o mais importante que havia perdido. Su pureza original. Eu acho que qualquer ser, qualquer arma que pode contemplar uma rosa blanca, por mais que não sepa nada da vida espiritual, pode sentir muitas coisas, e sabemos que uma rosa blanca e de por si o color branco é a síntese de todos os colores, de todos os principios. E nela se sintetiza e se presenta como principio fundamental a pureza. E Maria está trazendo esse símbolo para recordar que nós temos que retomar a nossa pureza essencial para que descobrimos verdadeiramente o que somos e não o que aparentamos. Eu sinto que o que Maria espera é que nós seamos perseverantes, que perseveremos na oração. E quando a situação está bem difícil, quando a situação apreta mais, quando parece que tudo está muito escuro ou se sentem dentro de um abismo é quando mais te tem que conectar, mais te tem que unir e mais te tem que aferrar a a oração, porque já te vai sacar dessa situação. Mas se a oração não está em sua vida, é como se não tiveram um ponte para cruzar o rio ou um ponte para cruzar o abismo. Se a oração não está em sua vida, há algo dentro de ti que sempre vai estar vazio ou insatisfecho. Mas se você for orar, vai a gerar esse ponte, essa comunicação com o alto, e o que está lá em cima começa a descender aqui abaixo. A importância de construir o caminho a ela neste tempo, a nossa Mãe Divina, é permitir também que ela construía o caminho para dentro de nós. Ela vai construir muitas coisas dentro de nós, porque vai ser recíproco, porque ela também e aceita nosso amor. Ela sente nosso amor. Vamos a colocá-nos de pé para descubrir o quadro. Vamos nos colocar em pé para descobrir o quadro. e a partir de nós, vamos lá em pé para descobrir o quadro. Vamos lá em pé para descobrir o quadro. o quadro. Vamos lá em pé para descobrir o quadro. o quadro. Vamos lá em pé para descobrir o quadro. o quadro. Vamos lá em pé para descobrir o quadro. em pé para descobrir o quadro. O quadro. europeu. Enseñanos sobre el verdadero amor. amor, 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 amor. Com a oração do coração, este mundo será colpado de paz, de paz mais. Santa Maria, rosa da paz, Santa Maria, oramos contigo, querida mãe. Com a oração do coração, este mundo será colpado de paz, de paz. E encontramos em teu rito, o caminho da salvação. Santa Maria, rosa da paz, Santa Maria. Oramos contigo. Santa Maria. Oramos contigo. Oramos contigo. Oramos contigo. O coração do coração, este mundo será colpado de paz, de paz. Oramos contigo. 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 Oramos contigo.